O trouxa, como cê deixou ele sair? Deu sopa e ele foi brilhar longe de ti O trouxa, como foi perder esse daí? Deu sopa e hoje fica chupando o dedinho O trouxa, como cê deixou ele sair? Deu sopa e ele foi brilhar longe de ti O trouxa, como foi perder esse daí? Deu sopa e hoje fica chupando o dedinho Ô trouxa, como cê deixou ele sair? Deu sopa e ele foi brilhar longe de ti Ô trouxa, como foi perder esse daí? Deu sopa e hoje fica chupando o dedinho Ô trouxa, como cê deixou ele sair? Deu sopa e ele foi brilhar longe de ti Ô trouxa, como foi perder esse daí? Deu sopa e hoje fica chupando o dedinho Ô trouxa, como cê deixou ele sair? Deu sopa e ele foi brilhar longe de ti Ô trouxa, como foi perder esse daí? Deu sopa e hoje fica chupando o dedinho Ô trouxa, como cê deixou ele sair? Deu sopa e ele foi brilhar longe de ti Ô trouxa, como foi perder esse daí? Deu sopa e hoje fica chupando o dedinho Ô trouxa, como cê deixou ele sair Deu sopa e ele foi brilhar longe de ti Ô trouxa, como foi perder esse daí Deu sopa e hoje fica chupando o dedinho Ô trouxa, como cê deixou ele sair Deu sopa e ele foi brilhar longe de ti Ô trouxa, como foi perder esse daí Deu sopa e hoje fica chupando o dedinho